Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou desenhar esse mascote da Copa no Catar, né, 2022. Sou a Fátima, tudo bem com vocês? Bora desenhar! Fátima, tudo bem? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer Compartilha, deixa aí o seu like Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!